Ao despedir da minha doce namorada Um beijinho selou nossa despedida Fui ocupar a poltrona 35 De um monobloco que já estava de saída Quis o destino por maldade ou ironia Que a poltrona 36 fosse ocupada Por um alguém que eu deixei um certo dia Qual a razão já não me lembro quase nada No toca-fitas vem a nossa melodia E na poltrona 36 ela sorria No toca-fitas vem a nossa melodia E na poltrona 36 ela sorria Vi nos seus olhos flor do céu aquele mesmo amor Nos seus lábios um convite para um beijo meu Tomei seu rosto com carinho entre as minhas mãos E prometi que desta vez não vou dizer adeus Ao sabor da velocidade ela me abraçou Se uniram nossos lábios e o tempo parou O monobloco só carinhos transportava O longo asfalto em céu azul se transformava O sonho que me iludia se desmoronou Quando o bordão da campainha sua mão puxou O seu olhar banhado em pranto a me pedir perdão Quando sem falem nosso adeus eu estendi a mão O monobloco então parou meu coração também Ela ao descer foi recebida por um outro alguém Junto com ela todo o meu amor ficava Todos me olhava Todos me olhavam pouco importa eu chorava Do toca fitas vem a nossa melodia Mas a poltrona 36 está vazia Do toca fitas vem a nossa melodia Mas a poltrona 36 está vazia Mas a poltrona 36 está vazia Mas a poltrona 36 está vazia Mas a poltrona 36 está vazia